Hoje nós vamos visitar um município que é muito querido dos imigrantes que vivem no Brasil e os seus descendentes que conhece. Hoje nós estamos em Arcos de Valdevez. Sejam bem-vindos a Arcos de Valdevez, onde Portugal se fez. E esta é a primeira imagem de marca, nós estamos aqui no monumento, caracteriza bem isso. Portugal começa em 1128 em Guimarães e depois há várias batalhas. E uma das mais importantes, em 1141, é em Arcos de Valdevez, o torneio de Valdevez, que define a regra dos parâmetros, a composição do Tratado de Zamora, ou seja, o Tratado da Independência de Portugal. Eu diria assim, há bocadinho, em teito de brincadeira, o Grito Ipiranga de Portugal relativamente à Castela e Leão. Em Arcos de Valdevez é possível visitarmos esse peso todo da história, é possível passarmos por outros momentos muito importantes da história e dizer-vos, por exemplo, que foi Dom Manuel I, o rei dos descobrimentos, o rei que levou os portugueses ao Brasil, que também deu o foral a Arcos de Valdevez, deu a autonomia ao nosso concelho. Mas também é em Arcos de Valdevez que nós temos outras passagens importantes. Temos uma que eu sei que é muito querida, como arte, para os brasileiros, até porque já tive a oportunidade de falar com a senhora Presidente do Instituto Brasileiro de Cultura e de Património, que é nós estamos aqui a construir um centro de barroco. Nós temos uma arte fantástica aqui em umas igrejas e por isso é muito importante que também venham por esse património. Temos depois castelos, temos um património valiosíssimo. Mas temos uma paisagem fantástica, essa que sem dúvida alguma, que marca a diferença. Nós estamos num sítio de eleição mundial. Nós estamos na Reserva Mundial da Biosfera. Tem a mesma categoria que foi atribuída pela Unesco, tem a mesma categoria que tem, por exemplo, a Amazónia. É um sítio de excelência. Estamos a falar de grande património ambiental. Estamos no Parque Nacional Paneira da Jerez e por isso é o único parque nacional em Portugal. E é de um deslumbre de paisagem e convido-vos exatamente a ver essa paisagem. O Rio Vês, que está aqui a correr aqui ao lado, neste momento, a classificação de uns sucalcos em Sistelo. Vão ser o primeiro sítio de importância nacional, ou seja, o primeiro monumento nacional, paisagem cultural. É Sistelo. É um sítio também ligado ao Brasil. É um homem que teve também no Brasil e construiu lá uma casa, um castelo também. Muito romântico para um sítio extremamente romântico que vocês vão ter oportunidade de conhecer. Vão ter oportunidade de se deleitar. Mas, presidente, passeando aqui e desde já parabenizando a si e a toda a sua equipa, não é? Pelo urbanismo, pela limpeza, pela beleza desta vila encantadora. Que, particularmente, eu tenho um amor muito grande porque tenho um grande amigo. Aliás, dois grandes amigos aqui, que um é o professor Cândido, o outro é o Delfim, o pai e o filho. E sempre foi a ligação minha, quando eu venho do Porto, para visitar minha avó em Monção. Então, eu sempre utilizei porque parava aqui, almoçava e contemplava. Nesta linha de raciocínio, brasileiros estão vindo a investir, a morar, filhos a estudar em Portugal. Arcos de Valdevez pode oferecer algo a essas pessoas que desejam viver cá? Sim, Arcos de Valdevez é um excelente sítio para viver. É um sítio calmo, tranquilo. É um sítio que está perto. Nós estamos a menos de uma hora do Porto. Portanto, estamos a menos de uma hora do aeroporto, estamos a menos de uma hora de uma cidade cosmopolita, uma cidade que tem as ligações de toda a Europa. Mas nós estamos também a menos de uma hora de Vigo, que é uma grande cidade aqui de Espanha. Estamos a pouco mais de uma hora e pico de Santiago de Compostela. Portanto, nós temos aqui, na nossa redondeza, que menos de uma hora, uma hora e pouco, temos três aeroportos. Temos dois terminais de cruzeiro. Nós temos o terminal de cruzeiros aqui em Vigo e temos agora o novo terminal de cruzeiros em Lanchões. Chegar aos Arcos é fácil. Chegar aos Arcos é rápido. Temos autostradas para chegar aqui. Por isso, viver nos Arcos tem um custo de vida substancialmente inferior ao destas grandes cidades. O que quer dizer que as pessoas podem viver em Arcos de Valdevez, ter os filhos em Arcos de Valdevez, ter um custo de vida substancialmente inferior, nós temos uma programação cultural fantástica, temos equipamentos desportivos e culturais fantásticos, reconhecidos. E por isso, as pessoas podem ver aqui, se quiserem ir, precisarem de ir para matar saudades de um centro comercial ou de uma cidade, podem ir claramente, é rápido chegar a qualquer um destes cidades, como lhe disse. O Delfim Júnior e o Delfim Pai continuam imperando aqui como um dos embaixadores dos Arcos de Valdevez. Sim, o Delfim, o Pai, foi reconhecido já pela Câmara Municipal pelo mérito cultural que tem. O Delfim Júnior é um dos grandes artistas populares portugueses, neste momento, uma das pessoas que tem um currículo já muitíssimo na música popular portuguesa, que vai pelo mundo fora. É também um grande embaixador da música popular portuguesa, junto às comunidades de imigrantes. Olha lá, Zé Carlos, e o Delfim em Abril, vens filmar a Portugal, pão o bala para o Brasil. Vamos lá embora! É um homem que, onde vai, diz-se, é um bocado Arcos de Valdevez, e para nós é também uma grande satisfação poder ver um dos nossos brilhar por esse mundo fora. São duas pessoas extremamente importantes também aqui, na promoção do nosso concelho, e têm uma vantagem. Os dois têm uma senhora, que é a Dona Maria, que é mãe do Delfim Júnior, a esposa do Sr. Delfim, e os três são umas figuras muito importantes e que têm um estabelecimento que é diferente. É a tasca do Delfim, que é um grande convite também a verem o que é que é uma tasca tradicional portuguesa, com uma grande vivacidade, com uma grande alegria de viver. Podem ter a oportunidade de poder assistir a uns cantagens ao desafio e aos tocares de concertina, verem uma grande exposição de concertinas do pai do Delfim, e com bocado de sorte podem encontrar o artista nacional, o Delfim Júnior, que lá, junto com eles, certeza absoluta que terão aqui um dos momentos inesquecíveis da vida. Vamos conhecer agora a Porta do Mesinho, que é sensivelmente 20 minutos da Vila dos Arcos de Valdevez, até aqui, no Parque Nacional Peneda-Gerês. E o Pedro está aqui para nos receber e falar sobre esse espaço, que já era maravilhoso, e agora, pelo que eu vejo, ficou ainda mais, porque pode receber a todos. Exatamente. Bom dia e bem-vindo ao Parque Nacional Peneda-Gerês e à Porta do Mesinho. De facto, este é um espaço que foi inaugurado em 2013 e tem duas funções específicas. Por um lado, aqui neste espaço onde estamos a recepção dos turistas, e na qual nós aqui podemos organizar a visita desses turistas a este território, e por outro lado, uma função muito importante para nós, que tem a ver com a educação ambiental. Nós aqui praticamos educação ambiental para as escolas e para o público em geral. Portanto, este espaço, logo à partida, tem essas funções específicas, que é turismo e educação ambiental. E por isso, convido o José Carlos a entrar e a desfrutar um bocado comigo deste espaço. Pedro, que espaço muito bem urbanizado, um espaço moderno para o visitante, e não só para o povo, para a gente dessa terra visitar. Quando foi inaugurado e realizado este projeto todo aqui? Este projeto foi inaugurado em 13 de setembro de 2013, portanto tem cerca de 4 anos, e é um espaço que, para além daquelas funções que há pouco disse, tem também um espaço adjacente de 3 hectares e meio, no qual podem encontrar uma série de equipamentos. Por um lado, um espaço que já visitámos aqui em baixo, no qual podem encontrar várias espécies de flora do parque. Depois tem aqui este espaço por trás, que é uma simulação da montanha. Portanto, quem conhece o Portugal dos Pequeninos em Coimbra, isto é basicamente uma coisa similar, em vez de mostrar os números portugueses, mostra o que é a montanha. A Inverneira, que é a aldeia do inverno dos pastores, e depois ao cimo de todo a Baranda, que é a aldeia de Barão dos Pastores. E ao longo deste trajeto encontra as várias funções da montanha. Tem uma piscina, tem um parque de merendas com cerca de 400 lugares, tem um parque aventura, tem várias exposições e vários museus integrados, tem um centro de produtos degustação de produtos regionais. Portanto, há uma panóplia de equipamentos que permita aos visitantes passar aqui um dia agradável, quer com os amigos, com a família, ou em termos das associações e de grupos de escolas. Caminhar assim, sabe Pedro, que nós que vivemos nas grandes metrópoles, a gente sente muito falta. E a oportunidade de nós mostrarmos para todos que estão nos assistindo, que gostam de viajar, que aqui inclusive é um sítio para a família, um lugar para a família, não é? É essencialmente um lugar para a família e para um grupo de amigos. Portanto, como disse, podem passar aqui um dia agradável, tem uma série de equipamentos que podem usufruir e este que estamos a ver aqui ao lado é um especial para nós, porque de facto atrai muita gente. É um parque-aventura composto por 11 pontos de transição entre as árvores e no qual tem também uma parede escalada, tem um slide com 100 metros e tem aqui uma situação meio rápida. Portanto, num espaço pequeno temos quatro atividades diferentes na qual podem usufruir graúdos e miúdos. Portanto, as famílias aqui têm todo o enquadramento, a qual fundo temos a nossa piscina que permite também depois no fim tomar um banho agradável, em plena natureza, em pleno Parque Nacional Política de Janeiro, na Reserva Mundial da Biosfera e, portanto, o ar que respiramos aqui é diferente e com certeza que atividades fazem um conjunto perfeito para um dia perfeito em família. Porque assim são os arcos de Valdevez, porque assim é Portugal. Mas tem mais no próximo bloco.